O Carol, conta pras pessoas o que te causa quando você pratica o bem. Sim. Porque eu tô numa campanha faz tempo que a gente tem que ser mais humano, mais fraterno, a gente tem que olhar pro próximo, a gente tem que enaltecer as pessoas, a gente tava falando de crítica, o quanto não criticar, se calar diante, quanto isso pode ser um apoio pra pessoa, e como que é pra você? Você tem essa consciência do quanto é bom, do quanto você fica feliz, do quanto você cresce? Eu acho que na verdade é aquela história assim, ama teu próximo como a ti mesmo, quando eu me sinto muito bem comigo e não estando bem comigo, eu entendi o meu propósito, quer ajudar, eu sempre falo, eu vim de uma origem muito simples, quem conhece a minha história vai saber sobre isso, eu com 11 anos, eu morava no porão com a minha mãe, ela me criou sozinha, então a gente vivia de doação, eu e a minha mãe, então por isso que eu entendo, gente, e quanto me ajudou quando eu morava nesse porão? O quanto me ajudou quando eu não tinha nada? Gente, sabe aquele dia que o pessoal vai pra escola pra comer? Eu ia realmente pra comer, então hoje quando eu vejo onde eu cresci, onde Deus me colocou, por que não fazer, tá entendendo? Por que não ajudar realmente? Gente, Carol, eu adoro, essa menina, essa luz dela é de dentro, é por fora também, mas dentro, Carol, você me emociona, é a segunda entrevista que a gente faz, é a segunda vez que eu converso com ela, eu adoro conversar, eu quero te agradecer por ter vindo, por ter me prestigiado, nesse início de Francine Ferragutti entrevista, você é um sucesso, eu te acompanho, eu sou sua fã, agora vocês vão ficar com a nossa última música, Bruno Franci e Michael Moraes, tô aqui, Carol, você quer mandar um recado pras pessoas que estão em casa? Ah, primeiramente, me seguem, né, nas redes sociais, porque eu tenho certeza que a gente não vai se conhecer pessoalmente, mas eu falo que tem gente nas redes sociais que é tão próximo de mim, que já faz parte da família e que nesse momento que a gente tá vivendo é realmente o que você falou, vamos procurar olhar sempre pro próximo, eu creio que eu cresci realmente por conta disso, eu não vi que eu tava disputando lugar, eu não vi que eu tava ali roubando algum lugar, eu vi tipo assim, existe um propósito pra cada um e eu tô servindo bem aqui e esse intuito de ajudar é nas redes sociais, se você vê ali uma pessoa que às vezes tem pouco seguidor, vai lá, compartilha, gente, segue aquela pessoa, ajuda, olha pra sua vizinha, vê se ela tá tudo bem, dá um conselho, faça uma oração, é uma coisa que a gente precisa hoje, porque a gente tem uma vida profissional, todo mundo vai correr pra trabalhar, aqui a gente tá trabalhando, mas é o que a gente é lá na casa que faz a nossa essência. O que vocês estão vendo aqui, né, tanto como em relação a mim e a Fran, é a essência de quem a gente é por dentro, então o que tá vendo aqui o programa gostoso é porque a gente é assim com a família, com o filho, com as pessoas que são da casa, é isso. Com certeza, obrigada Carol, muito obrigada, até a semana que vem.